Princesa doce Princesa doce Princesa doce Linda e calma Você me faz tanto bem Tudo em você me encanta Eu já te falei Nos basta o cio da floresta Você tem o arco e eu a flecha É o bastante Te amo como eu nunca amei Baby você tem o poder De me fazer feliz Você me deixa assim Com as coisas que me diz Há tanta beleza Quando a gente vai Há tanta luz Quando a gente faz E é tão bonito A gente viver bem Te amo Como eu nunca amei Te amo Como eu nunca amei Te amo Te amo Como eu nunca amei Nos basta o cio da floresta Você tem o arco e eu a flecha É o bastante Te amo Como eu nunca amei Baby você tem o poder De me fazer feliz Você me deixa Você me deixa assim Você me deixa assim Com as coisas que me diz Há tanta beleza Quando a gente vai Há tanta luz Quando a gente faz E é tão bonito A gente viver bem Te amo Como eu nunca amei Te amo Como eu nunca amei Te amo Como eu nunca amei Como eu nunca amei